Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma telha com estêncil e decupagem. Vamos lá aprender? Hoje nós vamos fazer essa telha, nós vamos fazer aqui uma decupagem, vamos colocar estêncil nessa ponta e nessa ponta. Primeiro o que eu fiz com essa telha? Eu dei uma demão de base acrílica nela, eu lixei, peguei uma lixa de shake aqui, fica grosso, né? Então você pode vir lixando de leve, tá? Aí onde você vê que tá áspera a telha, dá uma passadinha da lixa, certo? Aqui dentro eu fiz a mesma coisa, só que aqui eu já pintei, eu usei a tinta PVA concreto e depois eu dou um retoque aqui, tá? Onde tiver manchado de branco eu vou dar um retoque, certo? E agora nós vamos começar, eu vou começar fazendo o estêncil primeiro pra depois fazer a decupagem. Hoje eu vou estar usando essa decupagem aqui, essa decupagem vai vir aqui, então aqui em cima eu vou pintar com a tinta Azul Céu, que é essa aqui, ó. Vou colocar no meu pratinho, já vou colocar a tinta acrílica branca, eu vou usar essa buchinha, ó, essa de lavar louça eu cortei ela, aí pode fazer isso aqui, ó, com ela, aí vem pintando assim, tá? Vou me descer, tirar o excesso da água, né, que tem nela. Para, 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 para! Você se inscreveu no meu canal? Ah, não? Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Vou pegar o branco e o azul junto e vou fazendo isso, ó. É pra ficar manchadinho mesmo, tá? Um lado mais azul, um lado mais escuro. Agora aqui, eu vou bater, usar esse stencil da, da Opa. Eu vou colocar as nuvens aqui em cima. Aí você encaixa, segura... Eita, se é isolado. Pode pôr fita crepe embaixo pra segurar, mas você... Ajuda também com a sua mão aqui em cima, tá, ó? Mesmo assim, você segurando com a fita crepe, você vai ter que colocar a mão bem perto aqui, ó, pra tinta não vazar. Aí você vem com o seu pincel, com o pincel pintuá, umedece ele na água, é pra hidratar, tá? Aí você vai tirar todo o excesso da água, pode torcer mesmo o pincel. Aí tirou o excesso, você vem, suja de tinta o pincel, segura... E vem batendo, ó. Porque aqui vai ser as nuvens. Ó, como ficou a nuvem. Ó, vai ser assim. Então aqui embaixo, aqui, eu não sei se dá pra observar, tem o cachorro, tem a escada e tem umas pedras, né, ó. Eu vou bater um extenso aqui pra terminar como se fosse as pedras descendo, ó. Então eu vou usar esse extenso aqui da Opa. Então eu vou fazer ele como se ele fosse uma pedra. Ó, eu marquei também com o lápis, que vai ser até aqui, mas eu vou passar um pouquinho pra cima, tá? Agora eu vou usar tinta acrílica. Essa aqui é o Dark Chocolate. Isso eu vou usar com pincel, vou umedecer o pincel na água, tirar o excesso. Agora com a tinta areia, eu vou usar o estêncil, tá? Aí eu vou posicionar essa estamparia aqui, ó. Então esse tem que ter bastante cuidado, ó, porque o espaço é grande, então tem que ir bem, com pouca tinta e com calma. Passa uma de mão, não ficou bom, volta de novo, tá? Eu vou usar esse lado do pratinho. Esse papel de decupagem, eu vou encaixar ele aqui, ó. Pra isso eu vou estar usando a cola de decupagem, a multicolagem. O papel vai passar em cima da nuvem, tá? Eu já deixei a nuvem, já passei também a pedra um pouco, porque eu sabia que ia passar. Ó, esse é um papel. Não é guardanapo. Eu vou colocar aqui. Venho com plástico. Acerta ele direitinho, peraí, gatinho. Aí vem com plástico aqui, ó, alisando. Não vou colar ele inteiro, e vou colar um pouco agora. Prontinho, ó, como ficou. Então eu coloquei esse craquelê aqui, por causa dessas pedrinhas que estão aqui, certo? Agora, em cima desse papel aqui, o que você pode fazer? Você passa o verniz acrílico fosco, porque você vai estar protegendo esse papel, pra receber um outro verniz. Porque se essa telha for ficar exposta, aí você passa o verniz geral, tá? Pra proteger ela. Porque essa é a base de água, e essa é a base de solvente. Pra não manchar o papel, você vem e passa em cima dele o verniz acrílico fosco, todinho. Ah, mas eu vou deixar essa telha dentro da minha casa. Aí pode passar o fosco, a base, esse que eu tô usando, ou você pode usar também o verniz, a base de água, o brilhante. E aqui ela já tá pronta pra receber um outro tipo de verniz, tá? Depois dela toda pronta, sequinha, passada com o verniz. Aí, o que eu faço? Eu fiz esses dois furos aqui na telha, ó. Aqui eu venho com esse cordãozinho, fiz esse furo com furadeira. Aí você mede o tamanho que você quer, pra que vai ficar na parede. E fica assim, ó. Se você quiser decorar, pra alguma coisa de brilho aqui, pode colocar, mas eu acho que nem precisa. E tá aí mais uma peça pronta. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal. Não. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Se inscrevam, me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, tá. Opa! Já escreveu já lá atrás. Peraí, para cá. Três, dois, um. Grava.